Para as pessoas que já moraram aqui na cidade de Umarama, olha só que obra-prima aqui da cidade. Esse prédio aqui, pessoal, olha que lindo. Onyx Power. Agora, olha essa obra-prima, pessoal. Olha que lindo. O prédio ainda é o prédio mais alto aqui da cidade de Umarama. Ainda é. Mas já tem outros sendo construídos e vai se tornar mais alto. Por enquanto, esse aqui ainda está ganhando, pessoal. E olha aqui a região. Mostrar aqui para você. Caminhar um pouco aqui e mostrar para vocês. Tem muita gente que está chegando no canal agora. Essa aqui é a Avenida Doutor Camargo. Também é uma avenida bem importante, como você pode ver. Vários prédios também aqui. Gente, essa cidade é impressionante. Cidade de Umarama. Quantos prédios tem nessa cidade? Olha só, uma cidade não tão grande. 120 mil habitantes com desse tanto de prédio, pessoal. E prédios dessa altura ainda. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Aqui é a Avenida Doutor Camargo. Também é uma avenida principal, cheia de comércio. Também residências. Olha só. Vários prédios aqui nessa região também. E para quem está chegando agora no canal, nós já queremos deixar o nosso abraço, agradecimento também aos novos inscritos do canal que está chegando. e dizer que estou muito feliz. Cada dia mais o canal tem crescido e tem nos ajudado. Aqui é a Avenida Cambé, pessoal. Travessa dessa aqui que é a Doutor Camargo. Avenida Cambé é onde está o Onix Power. E aqui, a Avenida Paraná, está ali na frente. Vamos seguir mais um pouco para frente.